As pessoas que buscam expandir os seus negócios, a receita de bolo está na prática do treinamento. Então, eu venho da área de treinamentos há alguns anos, já trabalho na área de coaching e nós percebemos que o empreendedor, a pessoa que está começando o seu negócio próprio, ela tem muita vontade, porque se você perguntar para a pessoa em situação de rua ou multimilionário, se ele quer ganhar mais dinheiro, qual será a resposta? Quero. Vai querer mais dinheiro, não é mesmo? Quem não quer, não é? Só que é necessário, depois que você faz parte de um negócio, é necessário aprender. Então, o segredo está na motivação, porque o que motiva de fato as pessoas? Só existem dois motivadores de fato. O primeiro motivador, a grande maioria das pessoas é motivada pela dor. Imagina uma pessoa que vai ser mandada embora se não cumprir uma tarefa. Ela é uma coisa negativa, mas é motivada para fazer. Na verdade, então... Pessoas que quiserem entrar em contato com você, como faz? Basta entrar no site www.manueljuniortrainer.com.br Agradeço.